Hoje é o aniversário do Samuel, eu tomo uma irmã lá pra ele então, hoje. Farinha, ovo. Vamos quebrar o ovo. Vamos quebrar o ovo. Quebrar esse ovo. Esta casca de ovo, mexe tudo. Ovo. Isto. Vovó. É, da horta da vovó, que é a horta bonitinha, vamos pegar terra. Terra. Isto. Terra. Vamos acrescentar terra. Acrescentar terra. Vamos acrescentar água. Água. Aí. Isto. Isso. Uma horta. Tocado. Também temos... Deixa eu ver aqui da... Amanho. Milho. 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 Isto. Vamos acrescentar um milho também. Bem. Asceta milho. Aí. Enfim. Então. É. Ele nos sacaneou no dia do meu aniversário. Isso. Vamos sacanear ele também. Também temos cola Vamos colocar cola aqui também Sabão de pedra Isso, tá com sabão de pedra Isso aí Vai ficar bem saboroso pro Samuel Então vamos lá Vamos dar um presentinho pra ele É isso aí Vamos, vamos, vamos Isso aí, vai treinando Isto, isto, isto Vamos Aniversário do Samuel hoje, né Então eu comprei um presentinho pra ele Só que eu tenho que fechar o olho Fecha o olho, vira assim, fecha o olho Fecha o meu olho, não pode abrir o olho Senão eu não vou te trazer o presente Senão eu vou te trazer o presente Não pode abrir Feliz aniversário Viu? Viu? Falei pra você, né? Trolagem? Trolagem? Vem cá Feliz aniversário Toma! O que é isso? O que é isso? É o ovo, é farinha, tudo E parabéns pra você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura aí Pera aí, aparece perto do vermelho O que é isso? Não sei O que é isso? Não sei O que é isso? O que é isso? Trolagem Não é? Toma Esse é o de novo, tá aqui, eu gosto Olha lá Grace Ai Aê Repetindo.